Tu já pensou em meter um time? Um time? É. Sim, mas aquilo que eu falei sobre pessoas, sobre... Ego? É, tipo, hoje em dia o cenário de esporte no Brasil, ele é um cenário ainda muito amador. Por mais que ele ainda seja muito profissional, já profissionalizou muito, de sete anos pra cá, ele ainda tem muita parada que... Tem pessoas, ali no final são pessoas que trabalham naquela empresa, que é o CEO de tal empresa que faz a parada ser amadora ainda. Então, quando eu farpo, quando eu zoo os jogadores que só querem jogar por dinheiro, isso é tudo reflexo também da própria empresa que contratou esse cara e que prefere esse cara agora por... A galera pensa muito no imediatismo, tá ligado? Na parada, tipo, eu preciso ganhar, então eu vou contratar esse cara aqui, porque ele joga muito mais tempo do que um moleque novo que tá cheio de sangue, cheio de amor ali, vontade, só que ele não conhece muito o jogo. Porque quando você vai pra gameplay, né, performance, é outro jogo, mano. É tipo, velho, o LoL, ele, competitivamente, ele é um outro estilo, tá ligado? Não tem como você comparar com o jogo atual. Você enxerga de um jeito diferente e tal. Não rola, tá ligado? E os conhecimentos que esses caras têm, eles adquiriram de algum coach, de algum cara da gringa que veio muito antes, e aí eles não passam esse conhecimento, ou se passam, passam de uma maneira muito... Subjetiva? É, com ego inflado, pra falar, eu sou o melhor, eu sou o cara... Pra manter o tesouro, né? Exato, e aí, tipo, as empresas, os times, eles precisam daquilo, porque muitos ainda dependem daquele time pra ser... Pra viver, é o dinheiro dos caras que tá ali. Então eles precisam desse cara, e aí fica sempre aquela panelinha, aquela parada, e é por isso que hoje, o Brasil, no League of Legends, é a pior região do mundo. Internacionalmente falando, a gente não ganha de ninguém. Na época, em 2017, a gente ainda ganhava. Quando eu ganhei o CBLOL, a gente ganhava de uns 5 regiões, assim. Hoje em dia, a gente é pior. Agora tá vindo a franquia. Só porque tu jogava, né? Entendi. Não, pior que não, é pior que eu... A mentalidade do player era diferente na época. E assim, não é nem só a mentalidade do player, eu acho que as coisas foram... Não é só o player, é o dono de time. A organização... Você sente que a gente piorou? A gente que piorou, os caras que melhoraram. Pode ser também. Os dois. Os dois, os caras melhoraram, a gente piorou. E aí, quando o cara... Quando eu falo, ah, qual que é o problema do Brasil no League of Legends? Cara, é uma junção de coisa. Primeiro é a Riot. A Riot que é a dona do jogo. A Riot, ela é centralizadora. Então vamos lá. A Valve no CS, ela tá pouco se fudendo pro CS. Pouco se fudendo. E aí, o que eles fazem? Os campeonatos que rolam no CS, eles são abertos pra tudo. Quando eu falo pra tudo, é o seguinte. Você, Monark, quer um time do Flow. Qual é um time do Flow do CS aí? Corta pra casa do CS. Eles querem um time, eles têm dinheiro. Manda esses moleques lá pra gringa. No começo, vão jogar com os melhores, tá ligado? No começo, vocês vão tomar um pau. Só que, peraí, vocês estão com os melhores. O que os caras fazem de bom? É isso, isso e isso, tá ligado? E o jogo, pra quem não sabe, o meta muda. O meta muda cada semana. Cada semana. Tem que entender que o jogo é outro jogo cada semana. Basta lançar um patch. Então você tem que se adaptar a isso. Você tá falando do LoL? Do LoL. Então quando você tá, tipo, jogando e você sabe jogar, a partir do momento que o meta muda, você tem que se adaptar. Tá ligado? E aí tudo que você aprendeu, talvez não seja útil pra cá. E aí com o que você vai aprender? Até o campeão que você vai jogar, tem que mudar, né? Voltando pra parte do CS. Você tá com o time lá, jogando contra os melhores, tomando um pau, uma hora você aprende. E aí você ganha, tá ligado? E no LoL não rola. No LoL eles não liberam isso. Você só pode ter dois brasileiros em um time estrangeiro e dois gringos em um time brasileiro. É o máximo. E é um time de cinco pessoas, tá ligado? Não dá pra um time brasileiro ir pra gringa jogar? Não tem como. É proibido isso. Sério? Sim. Isso é uma regra muito estúpida. Estúpida. E aí você tem duas chances no mundo. Porque como é que funciona? Tem o CBLOL. Pra você ganhar o CBLOL, um time do Brasil vai disputar o Mundial. Um time do Brasil vai disputar o Mundial. Um time do Brasil vai ter a chance de jogar com os caras foda. Uma vez. E uma vez no ano inteiro, num patch que muda toda a fucking semana. Tá ligado? Como é que você vai acompanhar os coreanos, os europeus? Aí você fala, pô, então por que o time não investe em bootcamp? Bootcamp é o quê? É você ir até lá, treinar com os melhores. Você não vai jogar competitivamente, mas você vai treinar com eles. Porque os melhores times já tem a panelinha deles. E é entendível. Tipo assim, eu sou o melhor time da Europa. Por que eu vou abrir o meu schedule, meu calendário pra treinar com um time medíocre do Brasil, sendo que eu tenho que treinar com os melhores pra continuar mantendo o meu nível? Faz todo sentido. Como é que você vai jogar os caras por isso, tá ligado? Então você não consegue. Você vai pro bootcamp e você vai jogar a solo kill, que é tipo um jogo que vocês podem jogar normalmente ali sozinhos. Sim. Tá ligado? Esse é o primeiro ponto. Sim. Qual que é o segundo ponto? Segundo ponto, investimento. Cara, os jogadores, os times, as organizações, a Riot, as empresas não endêmicas que vêm e colocam caminhões de dinheiro nas plataformas, lá é muito mais lento do que hoje em dia. Hoje em dia, vem uma empresa não endêmica, desce um caminhão de dinheiro na... Cara, o que é uma empresa não endêmica? Não endêmica é uma empresa que não tá... Que não tem nada a ver com o cenário diretamente. Tipo assim, a HyperX. A HyperX é uma empresa endêmica. Mas o Guaraná não é. Entendi. Tá ligado? Coca-Cola. E essas empresas não endêmicas não estão investindo no Brasil? Não. E quando elas investem, elas acham que é a mesma coisa de que você investir num blogueirinho da Globo. Aí o budget é pequeno pra caralho. Não é nem só que o budget é pequeno. Às vezes o budget é grande, mas os caras exigem uma parada X que não tem nada a ver. Entendi. Vamos dar um exemplo melhor, que a galera tá acostumada. CubeTV. As empresas de... A plataforma de transmissão. Essas transmissões, essas plataformas, elas vêm. Cube, Nemo... O que mais que tem aí, velho? Azubo, Uia... The Live, alguma coisa assim. Eles vêm com caminhão de dinheiro, roubam um monte de streamer momentâneo, roubam um monte de gente. Esses caras, eles só streamam por grana. Eles não streamam porque eles amam a parada. Ficam a parada tudo... Inclusive, eu já fui um desses caras. Não profissional. Ninguém tá ali por amor, não entendo. Sim, eu não tava por amor também, não. Eu tava só por dinheiro. Só pelo cheque todo mês. Seu contudo era bom lá? Não. Quer dizer, era bom, mas não era o que eles queriam. Até por isso que eu não fiquei muito tempo. E aí, eles ficam lá seis meses e vão embora. O cara, o streamer vai, pega o dinheiro dele, investe na família dele. Cara, eu sou super a favor. Eu tenho muitos amigos streamers falando... Ioda, eu amo a Twitch, irmão. Os caras não... Mano, o dinheiro da Cuba TV é muito maior, mano. E aí? Eu falei, vai, velho. Você tem filho pra cuidar, irmão. Depois usa esse dinheiro e investe na Twitch de novo, volta. Claro, é. É a mesma coisa no cenário de esportes, tá ligado? Então, tipo assim, os donos de time, em vez de eles investirem a longo prazo, eles investem no jogador que tá ali acomodado. Eles investem, em vez de eles pegarem um coach fodido absurdo, eles pegam boa parte da grana deles e investem na vida pessoal deles. Compram um iate, compram um carro, casamento. Nossa, investir não é comprar um iate, cara. Obrigado, aí. Tá esperando alguém falar. Salve, salve, família. Muito bom esse corte, você assistiu, né? Mas a gente precisa agora falar sério, cara. Vamos aprender inglês pra mudar de vida, pra ficar... Chegar longe aí, cara. Ser um cara muito foda. O isuponline.com.br barra flow tá aqui na descrição. É onde você vai aprender inglês de verdade. Mais de 300 horas de conteúdo. Tem documentários gravados em restaurantes, aeroportos e lugares que você vai provavelmente ter que passar quando você for viajar. Então, se você quer aprender inglês de uma forma prática, quer aprender rápido e não tá pagando muito, o isuponline.com.br barra flow, que ainda ajuda a gente.